O propósito do projeto Vida Nova é acolher crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, assegurar esses direitos. São crianças e adolescentes que sofreram maus tratos, abandono e violência sexual. Elas são encaminhadas aqui para a instituição através de medidas protetivas, são encaminhadas através do Poder Judiciário. A gente consegue ver o quanto isso impactou nesse período de parceria com a Bom Futuro, a melhoria no ambiente, a melhoria profissional das mães sociais e a melhoria inclusive da alimentação das crianças e dos adolescentes. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Bom Futuro por acreditar na instituição, por acreditar que a gente faz diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes. Bom Futuro por acreditar que a gente faz um grandeza e das crianças e das crianças e das crianças e das crianças.